Olá pessoal, meu nome é Alisson e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje irei falar sobre uma das melhores aquisições que fiz há exatos 8 anos, o Home Theater Yamaha modelo YHT2910. Vou falar um pouco sobre ele, como ele se encontra hoje e se apareceu algum problema. Agora que vocês já se inscreveram em meu canal, vamos começar o vídeo. Quem me conhece sabe que duas coisas que mais gosto de fazer em minhas horas de lazer são curtir uma boa música e assistir filmes e séries na TV. Em 2009, comprei um Home Theater da Samsung, que era bem básico, mas que supriu minhas necessidades por 5 anos. O tempo passou, novas tecnologias foram aparecendo e senti a necessidade de dar um upgrade no som da minha casa. Decidi investir um pouco mais e comecei a pesquisar por aparelhos de marcas mais renomadas do mercado. Fiquei 3 meses pesquisando por diversos aparelhos de marcas como Denon, Ponky, Meretz e Yamaha. Procurei saber todos os prós e contras desses aparelhos e cheguei à conclusão de que o Yamaha seria o escolhido. Em abril de 2014, adquiri o Home Theater Yamaha YHT2910. Consegui comprá-lo por um valor bem interessante, já que consegui um super desconto de R$ 600 e ele acabou saindo por cerca de R$ 1.400. Estou com ele até hoje e é meu aparelho principal. A Yamaha desenvolveu o aparelho para que nós consumidores finais tivéssemos a melhor experiência ao adquirir um Home Theater. Buscando oferecer uma melhor qualidade de som, esse aparelho traz ótimas especificações técnicas. Equipado com um kit composto de receiver, subwoofer e caixas acústicas. Possui áudio 5.1 canais que entregam som surround com separações perfeitas. Outra tecnologia que ele possui é o Extraverse, que faz com que ele entregue graves dinâmicos e poderosos. Uma outra inovação que ele possui é a passagem de conteúdo 4K para a TV. Em 2014, ninguém conhecia esse padrão de imagem ainda e que hoje está mais do que difundido. Após 8 anos, meu aparelho se encontra bem novo. Apenas com algumas poucas marcas, resultado de 3 mudanças de residência que fez. Fora isso, o aparelho funciona perfeitamente bem. Escuto música diariamente, utilizo sua USB frontal, possuo uma TV 4K LG e ligo um cabo HDMI dela na entrada HDMI Arc do receiver. E escuto o som dos filmes no receiver com 5.1 canais. Ligo também o aparelho Blu-ray e também meu toca-discos. A única coisa que não curto muito nele é que as entradas RCA possuem um som muito baixo. Tudo que eu ligo nelas, tenho que dar uma aumentada a mais no volume. Meu toca-discos possui pré-amplificador embutido, mas o som continua bem baixo. Meu Yamaha nunca deu problema no reciclo, pois depois que a garantia acabou, passei a retirar a tampa a cada um ano e com um pincel macio e um secador de cabelos frio, passei a fazer a limpeza interna da placa, nos capacitores, nos conectores. Um dos maiores problemas que existem em aparelhos elétricos é causado por superaquecimento dos seus componentes internos. E no Yamaha não é diferente. Ele possui uma tampa com muitos espaços para ventilar bem o ar. E com isso, a poeira entra e acumula nos componentes. Se todos os anos você fizer essa limpeza, seu aparelho vai durar muito mais e seus capacitores não irão vazar por conta do calor excessivo. Caso queiram, depois façam um vídeo ensinando a fazer essa limpeza. Basta me pedir nos comentários. Terei o maior prazer em fazer o vídeo para vocês. Nem tudo são flores. Agora contarei um problema que tive e também a solução. Com 4 anos de uso, o controle remoto dele começou a apresentar algumas falhas em alguns botões. Eu abri o controle, fiz uma limpeza nos contatos e melhorou por algum tempo. Depois de alguns meses, voltou a apresentar mais falhas. Agora, em outras teclas. Abri mais uma vez o controle, mas ele não estava mais sujo como anteriormente. Muitas funções, como aumentar o volume, setup e botão de power, pararam de funcionar. Encontrei uma assistência técnica oficial da Yamaha em minha cidade. Levei lá, mas depois de alguns dias me falaram que o controle tinha queimado e que não teria conselho. Fiquei desesperado, pois perderia funções importantes que não teria mais como acessá-las sem o controle remoto. A assistência procurou por um controle remoto novo e o mesmo teria que vir de fora pela bagatela de 600 reais. Não aceitei, pois é um valor bem alto para um controle remoto. Encontrei um vendedor vendendo o mesmo controle usado pela metade do valor. Mas fiquei com receio de pagar esse valor e o mesmo apresentar o mesmo problema depois de um tempo. Fiquei mais de um ano usando aparelhos sem controle, até que um dia navegando pela internet vi a foto de um controle parecido no site do AliExpress. Comecei a pesquisar pelo modelo exato e encontrei o controle. Não pensei duas vezes. Fiz o pedido e 15 dias depois já estava com o novo controle em mãos. Ele é uma cópia perfeita do original. Pouca coisa mais leve, mas seu funcionamento é exatamente o mesmo. Ele faz todas as funções com a mesma precisão. Deixarei o link para que quem esteja precisando, ou até mesmo para você comprar e deixar de reserva, pois não foi nada fácil encontrar esse modelo correto. Se você gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Quero chegar aos mil inscritos em breve e fazendo isso vocês irão me ajudar muito. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.